Música Fala beleza, hoje vocês vão estar aprendendo aí como instalar mods para o seu GTA Sandras de celular Andei olhando aí para ver como que era certamente, para ver se formar uma opinião, formar minha ideia direito E eu percebi que tem muita gente que gravou incompleto ou errado Então preste atenção no que vocês estão vendo aí no Youtube, porque tem coisa errada É o seguinte, eu vou estar fazendo um pouco mais completo, vou estar falando um pouco mais coisa Eu vou explicar, vou mostrar, então vai demorar o vídeo Então sinta, pega um biscoito e vai assistindo E se conseguir fazer junto comigo, vai ser melhor ainda, que evite dúvidas Beleza? Então, a primeira coisa que eu já vou alertar Eu não vou ensinar a vocês a adicionarem um objeto Por exemplo, uma placa de trânsito Vocês querem adicionar a placa de trânsito no jogo Por enquanto não vai rolar, porque eu tentei fazer aqui, fiz uns testes E não funcionou mesmo Não deu certo Das minhas 5 tentativas, nenhuma deu certo Vou falar agora dos programas que você vai precisar Então já prepara aí para o download Se for, eu deixo aqui na descrição também Vai ser o MG Tune 2.0 É, vamos ter que voltar a usar ele E para quem lembra, tem elas antigas Lá de 2005, 2006 Sabem como que é Em 2006 Lá para 2006 Sabem como é isso aí, você adicionar um por um Um tédio Mas infelizmente Só funcionou Eu tentei com Com a alcinha em MG Editor E não funcionou de jeito nenhum Adicionando Alterando as texturas O DFF no caso Lá dos arquivos em MG Não funcionou Já com o MG Tom Ele funcionou E funciona também com o MG Tom Do celular Só que ele é Muito mais chato de mexer do que esse aqui Você tem mais praticidade de mexer pelo computador Por isso que eu falo Eu já vou recomendar Não invente de querer instalar mods pelo Android Não inventa Instala pelo computador É muito mais prático Mais rápido E você tem um manuzinho muito melhor Do que ficar colocando no Android E também Poupa espaço lá pro seu celular, né? Coitado Seguinte Como eu falei Em MG Tom TXD Workshop É Eu particularmente não gostava dele já E a gente vai ter que precisar Vai ter não A gente vai precisar dele Pra poder saber Um detalhe pequeno aí Que eu vou estar explicando Mais pra frente pra vocês O TXD faz foder Ele também vai precisar Pra poder Fazer esse esquema aí Primeira coisa que vocês vão fazer Tem que extrair os arquivos do GTA Vocês baixaram o seu GTA O arquivo OABB Ele vem com dois arquivos do OABB O base E o patch Você vai extrair os dois Como você faz isso Você pega os arquivos E vocês vão Abrir com Selecionar o programa E abre com o IHRA Ou com o compactador Que você tenha por aí Vocês irão ver esses arquivos Daí vocês vão copiar E arrastar pra alguma pasta Eu fiz dessa forma Tá? Que tal os arquivos base E o patch Eu fiz dessa forma Pra eu saber Tudo Você pode juntar Se você quiser Não tem problema Eu não fiz isso Mas eu prefiro deixar assim Pra uma organização minha Tá? Porque você não precisa Se preocupar com esses arquivos aqui Você só precisa deles Pra editar Você vai pegar depois Uns arquivos Que precisar mesmo Que eu vou explicar Então vamos com Explicação aqui básica A base tem o anime Normal Os áudios O data Só que o data Não ele todo Vem a parte do mapa Isso aqui você não vai precisar Se preocupar Isso aqui também não muito Então vem a parte do mapa Então preste atenção nisso aqui O base fica o mapa E também tem Isso aqui Esse aqui é o mais importante Daqui O base Ele tem as texturas Do mg Então Você vai precisar Desses arquivos aqui O que que O amiguinho aqui faz Ele faz leitura Desse arquivo Se você olhar aqui Ele tem o código De Todas as texturas Tá vendo? Ele não é como O computador O computador Ele tem o DFF TXT Aqui É o seguinte O TXT Tá aqui Todas as texturas Tá aqui Entendeu? Então Quando você editar Você vai ter que copiar Essa pasta toda aqui Pra poder Funcionar lá Então Vamos sair do base Vamos para o patch O patch tem o data Com aqueles arquivos De fora Onde você vai ter que prestar atenção Quando for adicionar carros Vocês vai ter que Irão ver O Rending Tá? Vem por aqui O Também adicionar a data Dos IPL IDE Prestar atenção no data Também Porque você vai ter que fazer Praticamente tudo manual Vai ter que adicionar Igual antigamente fazia Não existe modo De outro lado aqui Até o momento Então é isso aí E aqui O TXTB também Tem aqui As imagens O Cine O interior Questão do menu do jogo Questão do modo Player Bem errei TXT Área de TXT E Olha aqui Basicamente Se você parar a pensar Só tá uma organização Diferente E quase tudo a mesma coisa Adicionaram mais algumas coisinhas É praticamente Tudo a mesma lógica Então GTA 3 Vocês vão usar esse aqui GTA interior Basicamente isso aqui Esse aqui Vocês podem ver Que o patch Tá com o interior dele E o base Tá com o interior Do Do GTA 3 Então é só isso Que vocês vão se preocupar Vocês podem juntar Como eu falei Pra facilitar Se vocês quiserem Beleza Agora vamos pra prática Galera O meu GTA Não tem mod nenhum Eu morri Literalmente O que vocês tem que prestar atenção Na hora Na hora de instalar mod É o seguinte Vocês vão onde você colocou Vão aqui em data Procurar o seu GTA Android Rockstar Aqui vocês vão ver Lembra aquele tutorial Que eu falei Negócio do Do Cleo E aqui você também Pode deletar Ah Nilson Vou deletar Isso aqui Se eu consigo deletar Quero essa porra É Vocês podem estar aqui Adicionando aqui Esse Cleo Como eu falei E aqui em file Que vocês vão Tá agora colocando Mexendo Nessa pasta Como que eu vou adicionar Nesse tutorial O IPL E mexer com o GTA 3 Com a imagem dele Eu vou adicionar aqui Esses arquivos Ó Data Eu sei que eu vou mexer no IPL E Teste DD Ok Porque é aqui que você vai colocar Os mods alterados Os arquivos alterados Entendeu Eu vou pegar a coisa pronta Tá Tá aí Vou dar esses três aqui de exemplo Beleza Peguei esses três aqui de exemplo O que que vocês vão fazer agora Bom Primeiramente Vocês podem começar com o O MG Vocês abrem o MG Lembrando que aqui precisa de compatibilidade Com o XP Tá E moda administrar Do ativo nele Tá ok Vocês vão abrir Seu GTA 3 Do Android Então GTA 3 Vocês vão vir Vim aqui Procurar E vão Procurar o próximo Esse aqui Localizar Ok E vamos Substituir Como eu falei Não funcionou com o alce Que alce Você pega tudo E vai adicionando Aqui não Você vai ter que ir um por um Tem que ser assim Então Foi qual que eu estou pegando Folds 8 Beleza Então Vamos adicionar De novo aqui Vou pegar o outro Ok Depois que vocês adicionaram Todos que eu sei Que você quer Adicionar no MG No Android a mesma coisa Vocês vão ter que ir lá Abrir o MG Selecionar onde está o arquivo Depois vocês vão procurar Segurar Segurar em cima do DFF E da Reprise Aí Depois vocês vão Nas três bolinhas Depois de terminar De adicionar Cada um Caso vocês queiram Colocar lá Vocês vão vir aqui Vá também tem essa opção Vai levar alguns minutos Ok E observação No computador Você fazer esse processo aí É muito mais rápido Do que no Android No Android Esse processo que eu estou fazendo agora Ele demora muito Então Nossa Chega a ser chato Então Mais uma vez Recomendo Fazer no PC Bom Por hora O MG Acabou Só fechar Agora Vocês vão Abrir esse programa TGT Work Tá Abrir o TXT E vamos abrir agora O TXT aqui Que a gente quer Por exemplo Esse Vou começar com o Ciclicar Vocês tem que prestar atenção O objetivo desse aqui É o seguinte Eu não confio muito nesse programa Ainda mais no ebook Que ele está dando aqui Então Aí entra esse amiguinho aqui Que vocês vão usar Vocês vão fazer o seguinte Vocês estão prestando atenção Nesse aqui Estão vendo que tem um vermelho aqui Não é para seguir só o vermelho Só porque é vermelho Não Não é isso não Você tem que saber Que esse aqui é o alfa Como que ele está falando aqui Alfa E não alfa Isso é importante Porque No mobile Segue essa regra aí De saber qual que é o alfa Ou não Então Vocês só vão abrir esse programa Para fazer isso aqui Porque Pelo que eu percebi Isso aqui Fica pulgado às vezes Então eu não confio Nesse programa zoado Vocês só vão para poder Separar Qual que é o alfa Então vocês vão lá No TXT Certo Exportar todos Como PNG Vou colocar aqui Secura Exportou tudo Depois exportar Fechou Vocês vão agora Aqui ó Vamos separar o alfa O alfa é esse aqui Então Vou colocar aqui Ok Separamos o alfa Fazer a mesma coisa Com os outros CXT Você vai abrir Normalmente De mapa não tem Tá No alfa Então vocês não precisam se preocupar muito com isso Como não tem alfa Você ignora Vamos ao outro Não tem também alfa Vocês vão fechar esse programa Tá Vocês vão agora No TGT FUKER E Vão Dá em open Vão lá no seu GTA 3 base Tá Ou onde você colocou Que é o TGST do TGTA 3 E vão abrir É só esperar e fazer a leitura Depois que abriu Vocês vão fazer o que? Eu vou começar a importar com O TGST primeiro Primeira coisa Você pode estar desabilitando isso aqui Tá Você pode É bom recomendo O TGST logo E você não precisa ficar vendo Aquela logo lá Daquela mulher lá Quem abriga esse programa Pela primeira vez Você não vai saber Imagina Você tá lá Sua mãe E aí do nada Na hora que você abre o programa Sempre assim Quando você abre o programa Aí a mãe Que isso aí moleque Tá vendo porra não Então pra evitar problemas Desabilita isso aqui Tá Vocês vão vir agora Em importar TGST Lembrando que esse aqui É pra importar Tudo Tá Tipo O arquivo todo Sem precisar Ficar na injeção de saco E Cadê Nova pasta Vocês vão colocar O TGD Que vocês querem Lembrando Eu já percebi Que ele Todos que ele Todos que ele Tem aqui Ele fica desmarcado Então Você pode Estar marcando Todos aí E substituir Ou Você sabe Que do Android Tem alguma Textura Tá com uma qualidade Melhor do que Do jogo Você pode Tá só selecionando Os que você Você vai substituir Você abre o arquivo Eu criei a cópia aqui Porque na hora que eu abri Ele deu o que tava sendo usado Então não abria Você pode estar fazendo o que? Só substituindo a textura Que você alterou Por exemplo Aqui só foi uma Esse BoardVoke Então Eu vou só selecionar ela Porque foi a única Que eu alterei Porque as vezes Do mobile pode estar A textura melhor Do que do PC Caso esse mod For do PC Entendeu? Então Importar Aqui tá avisando Que vai substituir Sim Eu já vi tutorial falando Que não pode substituir Isso aí é mentira Não tem nada a ver É só agora esperar Esse programa é uma beleza Show Portada Aí vocês vão fazer agora Eu vou mostrar de novo Vou fazer o outro aqui Textura Porta textura Vamos fazer a mesma coisa Olha Só pra visualizar A precaução Isso aí pra vocês verem Como que dá a volta Como que dá muita volta Se necessário Esse aqui já vou fazer Substituição de todos Só pra mostrar Como que é a demora Eu não vou cortar Sinceridade Vocês que pulam Pra vocês verem Então Selecionar aqui Aqui ó Tá vendo? Essas aqui são Coisas adicionadas E esses aqui não são Só que eu vou substituir tudo Cortar Sim Ah e uma observação É Todas Isso aqui vai ficar dando Tá? Todos que ele for Substituindo É Vocês tem que no máximo Textura No máximo Mesmo Tá 512 Não pode passar disso Tá? Evitem de passar isso aí Porque vai dar Lag no seu Android No GTA de Android Também é lógico O jogo foi O jogo foi Traziado Tendo no máximo 512 24 minutos de artitutorial Pra vocês terem noção Da demora Isso também que eu expliquei Agora para analisar O tempo que eu vou Tá gastando Aqui Olha o tempo Que eu tô gastando Pra poder colocar Mod no jogo Igual antigamente mesmo Antigamente você Levava um tempão Então Já vou dando a dica Dado com que vocês vão Instalar Não só instalando um monte Coisa Tenha certeza Porque cara Se você errar uma coisa Você tá Lascado Você vai ter Trabalho Desperdiçado A toa Entendeu? Então isso É chato Não é igual Trabalho de você fazer Modificação Mas demora também Você Que aqui você não usa Muito conhecimento Você Basicamente Depois que você faz A primeira Vai tudo Automaticamente Mas Isso demora também Tchau Terminou Agora vocês estão vendo Aí a textura Linda Maravilhosa Beleza Então É isso aí Bora agora Para O carro Vocês tem que prestar atenção Agora nesse aqui Esse aqui Que vocês vão Fazer uma coisa Diferença Com alvo Sem alvo Bate volt Pelo que eu entendo É isso Só se meu inglês Estiver enferrujado Vamos pegar Então primeiro Com alvo Então vamos lá Pegar o alvo Sim Eu não precisava Substituir esse arquivo Então já vou avisar Porque O carro que eu fiz Ele é Base do original Então Não precisava fazer Isso Só estou fazendo Para mostrar mesmo Que às vezes Até do Android Mobile Poderia estar melhor A qualidade Desse arquivo Aqui E o resto Eu vou procurar Aqui normal No caso Se eu quiser Eu vou ignorar Esses arquivos Aqui Ignora todos Vou pegar Só os que Eu sei que foi alterado Se caso fosse um carro Um carro que você adiciona Aí você tem que adicionar Tudo mesmo Recomendo muito Você enxer Antes um pouco De fazer as coisas Então É isso Se você não precisa salvar Esse programa Não tem nada De salvar Aqui É só Fechar Então Por enquanto Terminamos textura Já fizemos DFF TXD Agora Vamos Pro IPL Eu vou pegar O IPL Aqui De um local Pegar só de árvores Só para vocês Verem o exemplo Só como exemplo Tipo assim Vocês podem Estar adicionando Um SAMP Normal Coisa do mapa Não adicionado Projeto Android Base Pet Data Aqui Eu vou adicionar Aqui Eu não vou precisar De IPL Então Vou pular Eu vou pra cá IPL Eu não vou precisar IDE Então Vou pular IPL Data Maps Vou adicionar Extra Extra.pl Extra.tree.pl Extra.tree.pl Esse vai ser meu arquivo PL Eu pensei Ah Porque Veio a primeira coisa Na cabeça Foi a Então Vou salvar Ok Vamos agora Lá no Android Base Data Maps E vamos criar Uma pasta Chamada Extra E o IPL Você pode estar criando Ou é lógico Você vai pegar O IPL Do SAMP Ou do que você Já tiver Árvores Entrada Lois Santos Eu sei que aqui É a entrada De Lois Santos Esse aqui Foi uma coisa Que eu adicionei Então vou remover Vou colocar Esse pedaço Também Só pra Só pra encher Mais o boi Tem cuidado Aqui pra não Colocar nada Adicionado Senão vai Queixar o jogo Então aqui Tá bom Tá bom Tá bom De exemplo Então tá aí Só tem árvore aqui Deixa eu confirmar Abuso Árvore Show Então Salvei Tá aí Meu IPL Ok Agora o que vamos fazer Lembra que ela Passa a data Que eu criei Vocês vão nela agora Vocês vão Lá na IPA Desculpa No Android Vocês vão agora Em Android Data Clicar Me que eu expliquei E vamos começar A colocar aqui Os seus arquivos Não cancela Cancela Coupio data Todo Quero data Toda Não preciso De som Maps É que Mais ou menos Igual a mod Lua Você tem que Adicionar aqui Você não precisa Colocar tudo Só adicionar O que você vai usar Lógico DTA data Vamos lá Agora no Patch Data É aqui Aqui Agora vamos aqui No TXD Vamos pegar o GTA 3 Isso Vamos ter que copiar Esse data Tudo Vamos ter que copiar Esse negócio Aqui Todo Então Vocês vão Pelo que eu Pelo que eu estou entendendo Aqui Todos foram alterados Enquanto que eu Fiz o negócio Então Tudo está ligado Não tem jeito Não Vai ter que Copiar Esse negócio Todo aqui E mandar Confira as novidades Sobre armar A primeira manchete Do Jornal do Comercial É Santa Cruz Com problemas Para armar time Diante do Atlético PR OK Menina violenta Já está querendo Pesquisar Sobre armas Esperar aqui Vamos ver o programinha Aqui Vocês vão Visualizar aqui Meu GTA com lag Porque eu já Fiz um teste Aqui A transmissão Do celular Olha o lag Dá Tem um atraso Já mudei A página Não foi Ainda Tem um atraso Então Vocês vão Ver com lag Mas vocês vão Conseguir Enxergar Pelo menos O que Pela tela Do meu computador Terminou De Copiar Confirma Copio E agora Vou Abrir o jogo E Tá aí Olha a rua Show Esse aqui Como vocês podem ver São as árvores Que eu adicionei OK Vamos agora Fazer o Enforce Prime aqui Prime aqui Aqui Cadê você Menina Aí Ó Eu só vou precisar Depois editar Essas texturas Que elas ficaram Muito maior Do que ela Vocês podem estar vendo aí A textura Eu vou estar mostrando agora Pra vocês Sem Vocês que quiserem Deletar o O negócio Fechei ali o jogo E tu agora Vocês não querem mais mods No seu GTA Só fazer isso Vamos abrir de novo Vou dar no game Que aí eu apareço perto Do local Que eu fui preso Vou fazer aquele comando De voar Cadê ele Fly Deixei essa merda Aqui justamente Pra nós Sem as árvores Sem nada Um vazio total E O final No Enforce Os pixels Tá aí Show Então Basicamente é isso mesmo Galera Então esse foi o tutorial Espero que vocês tenham gostado Que ajude vocês aí Vocês viram que é bem tranquilo Não é tão difícil assim Só é chato É muito chato Vocês vão levar muito tempo Ficar colocando as mods Então Como eu falei Coloque direito Não coloque qualquer coisa E por hora Não tá tendo como adicionar Pelo menos ainda não Descobri uma forma Pra adicionar Mas Se você remover Algum objeto do mapa De você fazer o mesmo esquema De você fazer o mesmo esquema Que faz no computador Colocar o IPL Do MG3 E o IPL lá do data No lugar certo Vai Vai aparecer Ou se você Editar também Coisas do mapa Na imposição do mapa Também vai funcionar IPL Adicionar coisa do jogo Em IPL novo Vai funcionar Somente objeto novo Que eu não consegui Eu não sei se ainda É por causa do MG Do MG Ele tem os arquivos Go Mas Ainda Eu não sei porque Ele não leu O que eu adicionei Mas Eu vou ver isso futuramente Futuramente posso estar trazendo Como vocês adicionarem objetos Num Um IPL com ID novo Um objeto que você queira adicionar Que não tem no mapa Do jogo Que vocês jogarem aí Show? Então Até o próximo Fui